Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês um guia de como buildar e jogar de Shaq A galera tem pedido pra atualizar, mas galera o lance é o seguinte, todas as builds que eu faço geralmente são builds diferentes Então vocês precisam assistir os vídeos antigos do Shaq, inclusive este daqui que também é novo agora né E absorvendo porque aqueles itens são colocados naquela build Hoje, que eu estou sem voz, eu vou fazer uma build completamente diferente da build que eu já fiz antigamente de Shaq Quero fazer um Shaq monstro e esse Shaq vai ser monstro, cara Vai ser monstro, vamos lá, não sei, tipo, fiquei meio louco aqui Eu tô meio sem voz, eu tô fazendo muita live stream, tô conversando muito E aí eu tô ficando rouco, cara Eu vou fazer um Shaq, galera, com índice de regeneração Muito alto o índice de regeneração, tá Passiva do Shaq, após 5 ataques básicos, a próxima habilidade dele não gasta mana Primeira habilidade, ele joga o machado, você gira com a segunda habilidade Se o machado ainda estiver lá, você teleporta até ele e ganha proteções e ainda dá dano no adversário, tá Terceira habilidade, a chuva dele regenera HP, além disso dá lentidão nos adversários Lindinho, reduzindo cadência também E tem a curinha ali, que eu já falei pra vocês que é regeneração de HP Bem simples Hello Q, pele Os caras jogam de pele Os caras querem pular no meio de 7, tá ligado Sim, não dá, amigo E galera, teremos Manopla de Tebas Eu vou encontrar um uso, na verdade já encontramos um uso pra isso, tá Serve em guerreiros com regeneração Pra este item, que a galera vai falar assim Uau, por que eu nunca fiz isso? Meu Deus, Manopla de Tebas é legal Não funciona muito bem no seu guardiãozinho jogando de suporte Mas em alguns guerreiros, você vai ver que a parada fica bem louca, tá Vou mostrar pra vocês Eu já falei Eu vou atacar Ui Tira de mim esses gatos, pelo amor de Deus Tira de mim Vou morrer aqui Ui, quase que eu morro Tô vivo Meu personagem regenera o seu HP Incrível Vou ser a botinha que eu tomei lentidão ali, eu quase morri Mas qual que é a ideia aqui? É fazer um Shaq que ele consiga tancar muito, entendeu A função do Shaq é muito controle Ele tem um início de jogo até forte Se você estiver jogando em lane ou coisa do tipo Adoro fazer ele no midi Aí eu faço com uma outra build diferente dessa daqui Mas Ele é um personagem que tanca bastante, tá Os verdadeiros tanques são os guerreiros É, amiguinhos, vocês estão dando muito mole aí, não tá não? O que vocês estão arrumando, nenenzinhos? Meus pepezinhos Vamos estocar aqui Trouxa, vem acertar corrente de mim não Voltar pra base, deixa o meu time se divertindo ali Ah, o cara morreu a pele Ah, mano, não adianta você querer jogar de pele rushando sem ter feito uma build de defesa, né amigo? Fazer minha botinha aqui Cara, ele não entende que a pele não é um personagem de OP que você pula na teamfight, mata 5 e sai, tá ligado? Não é, cara Não é, cara Pele não é ser que é Não adianta Só pra tiltar ele mais ainda Cara, é chato, velho O problema é seu, você tá pulando no meio da galera e tá morrendo de pele, não foi feito pra isso Pegar essa mana aqui A ideia aqui é você ter uma regeneração tão alta com Shaq que você consiga tankar os adversários Não sei se isso daqui vai até o final, porque a pele do nosso time é uma pelinha, né? Ah, mas e o dano, Sirius? O Shaq não é um personagem feito pra ficar dando dano, dano, né? Então, vamos com calma Uau 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 Ah, os dois de Dubs Ok, tomei correntes, provavelmente eu serei puxado pelo ultimate dele Ok Tô vivo, amigo Viu como eu tanquei pra caramba Viram como nós tanca A soberania vai ajudar nós a tankar mais ainda E vai dar umas regenerações de HP muito incríveis para o nosso personagem Tô fazendo isso daqui, galera No dia No dia No guia pra novatos Porque você que é novato não vai querer variar com o personagem no começo, sabe? Tipo, dando dano Tem como fazer um Shaq que dê dano Mas você vai ter que De certa forma, se expor um pouco mais, né? Então vamos fazer um personagem aqui que tanque bastante E mostrar pra galera que tem como tankar Só que não com o Guardião, né? Você vai olhar lá Às vezes o Guardião deu 60k de mitigação Mas a forma dele tankar não foi tão eficaz assim E o Guerreiro, ele tanca de verdade Esse AES vai ficar o quê? Vai ficar tentando me fazer da corrente, amigo? Vai ficar tentando me acertar a corrente, é isso mesmo? Você tá brincando comigo? Sério isso? Voltar pra base Vou terminar minha Soberania A ideia é você colocar um pouco de HP 5, né? No seu personagem Pra que ele já tenha a cura dele Mais a regeneração alta, entendeu? Então, tipo, por exemplo, aqui agora, né? Tô com 57 de HP 5 Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu consigo Regenerar 57 de HP A cada 5 segundos Fora a minha habilidade número 3 Que é a minha de regeneração Neste lugar A minha habilidade número 3 Você tem um inimigo que caiu em mim. Amigo, olha a minha cura. Fica tranquilo, eu não vou morrer. Eu não vou morrer assim, não adianta. Não vou voltar para a base, meu HP está quase ali, sei lá, 70%. Na hora que esse negócio chegar lá na frente, eu já vou estar com ele 100%, presta atenção. Deixa só a minha cura chegar. Vou ter que entrar em tretas. É, quase 100%, né? Então vocês viram que ele se cura muito, muito, muito. Agora só os itens que estão ali, olha. Vai se curando, vai se curando, vai se curando. Ah, mas eu faço isso no guardião e você fala que não é certo. Guardião não tanca, cara. Não adianta você colocar no seu guardiãozinho. Não adianta você pegar seu emir e fazer isso daqui. Não vai funcionar, o personagem não possui um escape. O personagem não possui uma habilidade de regeneração. Então assim, né? Use naqueles que realmente são bons. Não adianta, amigo. Eu tenho regeneração de HP. Não adianta ficar me forçando, não. Olha a minha cura. Olha isso, cara. Ai meu Deus, esse chá aqui. E ele, quanto mais poder você colocar, ele vai se curar mais. O problema é que essa build aqui, eu fiz uma build pra tancar, né? Então, tipo, não exatamente você vai conseguir se curar pra caramba com essa build. E aí eu vou fechar aqui com mais defesinha, mais redução de intervalo e tudo mais. Vocês vão ver que eu fico realmente tancão com isso daqui. Tomou o Silence do Anseed, já era. Amigos, amigos, vocês me batem, vocês batem que eu regenero. Nossa. E aí? Oh, Basté, você quer me matar? Não vai. Não vai, 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 não vai. Tanca pra caramba. Se eu tivesse de Hércules, tancaria pra caramba. Se tivesse de Cuchulain, também tancaria pra caramba. Porque esses personagens são feitos para tancar, né? Eles têm essa capacidade, né? E aqui eu vou colocar regeneração de mana também. Então essa build tá bem equilibrada. Vocês podem jogar com essa build aqui. Recomendo. Se estiver jogando na solo, dá uma pensadinha em qual item colocar pra cauterar o adversário ou pra se sustentar na lane. Procure o sustain na lane primeiro. Então, sei lá, foca o seu Cree Wave primeiro. Uma vez você já tem regeneração de HP e tal. E depois ver o que que vai rolar. Nossa. Os caras do meu time tão ridiculamente fortes também. Galera... Caraca, eu tô sem voz mesmo. A galera acha que o combo de Ares na arena funciona ainda, tá ligado? Hoje em dia o Ares já é um personagem quase que inútil dentro da partida. Em questão de Ultimate, né? Você tem... Você tem muito mais personagens que conseguem sair da Ultimate. E é muito mais fácil você cauterar ela. Todo mundo já consegue cauterar. Que não vale a pena você optar pelo Ares por causa da Ultimate dele, né? Que antigamente era tão foda assim. Então talvez a Hi-Ress precise fazer um rework no Ares. Pra que a Ultimate dele sirva de alguma coisa. Um dos pontos que a galera tem levantado. Que o pessoal lá no Discord levantou. O Tom tava levantando. Que algumas pessoas levantaram. É ele poder jogar o escudo dele. E o escudo dele puxar o adversário. Porque mesmo que o adversário consiga sair da Ultimate dele. Ele não se expõe da forma que ele se expõe aqui, ó. Porque a forma com que ele se expõe aqui é um problema pra ele. Ele pode acabar tomando bastante dano. Oh shit. Muito dano aqui agora. Pera aí. Não morri mesmo? Vou voltar. Que que você mateu? Palhaço. Olha, fizeram anticura pra mim. Uau. Uau. Nossa, um Ares de Gema de Isolamento. Tipo, dá muito certo. Mas tem que saber jogar de Ares, né? Tem que saber, né tio? Não é qualquer um que joga de Ares. Mas tem sensação dessa... Sabia o dia que serve pro Hércules? Serve. Você pode fazer no Hércules daqui. Onde minha defesa tal? 202. Daqui a pouco vai aumentar pra caramba a minha defesa. Tadinha. Tadinha. Vamos correr pra base. Vai, amiguinho. Não adianta tentar puxar não. Tadinha. 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 Agora eu vacilei. Ou não, né? Sei lá, mano. Eu já não sei mais se eu morro ou se eu não morro. O personagem, ele tá, tipo, num nível de tanquice aqui. Muito acima de todos os possíveis. Pode ser que eu tanque menos que o Ares, tá? Porque o Ares tá tomando muito mais porrada do que eu. Mas não dá pra morrer, cara. Simplesmente não dá. A regeneração do seu personagem é alta. A quantidade de defesa dele é alta. A quantidade de HP dele não é tão alta assim. Porém, é um HP acima dos demais. Porque o dano dele também não tá tão baixo, não. Ok. Puxa, não vai acontecer nada, amigo. Vou colocar ainda o manto espiritual que vai me dar mais mitigação de dano. Então, tipo, seu personagem vai ficar incrivelmente foda. Pode jogar. Essa build aqui eu já testei ela. Tô testando novamente. Fazendo mais testes pra chegar e falar, Galera, faz porque é bom. Faz porque é belo. Olha, 238 de física, 268 de mágica. Fora todos os outros atributos que eu já vou explicar pra vocês no final aqui. Fugiu. O cara não tem dano não, esse... Até que tem, mas não dá dano. Não adianta. Olha o meu HP subindo. Tchiririririric... Tchiririririric... Tchiriririric... E aí amigos, vão ficar morrendo esses caras aí, é sério Vão ficar morrendo esses caras ruins aí Morrido, mas vocês viram que teve que juntar uma galera, teve que ficar batendo o tempão, etc e tal ali Pra poder fazer alguma coisa contra o Shaq Acho que foi tipo o prêmio de consolação deles ter matado o Shaq, entendeu Juntou uma galera, ficaram alucinados ali pra bater Ui Ok, vencemos né, tá ótimo 2, 1, 17, 18, sei lá, enfim Vamos ver o placar final Tanquei pra caramba, hein, nossa meu ping aumentou lá, 202 Do nada, meu ping já subiu níveis estratosféricos Tá aí, final de partida Vamos dar trabalho em equipe pra nossa galera Caraca, ganhei dois baús, o que que é isso? Será que foi o prêmio lá daquele negócio lá de oferenda 2, 1, 18, jogamos bem, conseguimos ajudar o time Demos defesa pro time também, o que não foi tão importante assim Porque tipo, né, 10 aqui, isso aqui, não é muita defesa assim Mas a gente conseguiu fazer a frontline, né, que é o mais importante 10k de dano, não foi uma quantidade de dano absurda Mas olha isso daqui, 49.574 Em 16, é claro, foi só teamfight, obviamente você vai tancar isso tudo daí Você vai fazer isso tudo lá numa conquista que você tá numa lane de repente contra um cara Mas é muito dano tancado galera, essa build aqui ela te dá muito Eu morri uma vez ali porque eu fiquei ali no meio de 5 caras apanhando e tomando todas as suas habilidades e controles possíveis Mas é isso, essa é a build do Shaq Deixa eu abrir o baú aqui porque eu sei que vocês estão curiosos Ai, que bosta, devia ter aberto depois Odeio vocês Essa build aqui, o que que ela explora? O fator tank do personagem, bastante regeneração e redução de intervalo, tá? Ela não aplica tanto dano assim Como eu expliquei pra vocês, eu acho que como você é novato, você precisa jogar com o personagem da forma com que ele possa te dar mais segurança Então eu bolei essa build aqui pra você jogar com ele, tá? Grevas reforçadas, vai te dar poder, vida, redução de controle e movimento e ainda vai dar defesa conforme você toma dano Manopla de Tebas, é um item que eu não recomendo você utilizar sempre Mas utilize em personagens que tenham regeneração de HP alto pra combar com essa regeneração deles E você conseguir ali ter um sustain muito maior e tancar Vida, proteções físicas e mágicas, regeneração de HP Além disso, você ainda vai dar 10 de proteções pros seus aliados Não é tão grande assim, mas enfim É um bônus que tem nessa luva aí Um total de 60 de proteções físicas e mágicas, tá bom? Soberania 250 de vida, 45 de proteção física Além disso, seus aliados de 70 unidades ganham 15 de proteções físicas Mais 25 de regeneração de HP, aumentando ainda mais a regeneração de HP aí pra você tancar pra caramba Temos aqui o Unseed, poder físico, proteções mágicas, redução de intervalo Se você tomar uma habilidade mágica, você vai dar um silence em área ali nos adversários, vai ser bem legal Guarda de Gains de Vida, proteção mágica, regeneração de mana, redução de intervalo Quando você receber um dano mágico, suas habilidades vão ser reduzidas em 3 segundos ali O intervalo vai ajudar pra caramba também Mando espiritual, trazendo ali pro personagem proteções físicas e mágicas Redução de intervalo, redução de controle E se você tomar um controle, você vai ganhar 15% de mitigação Dando aí o seu personagem mais condições de tancar Resultado disso é que você consegue fazer uma frontline com o Shaq Startando e empurrando o adversário Abrindo oportunidades pro seu time atacar E ao mesmo tempo você não vai sentir tanta dificuldade assim de tancar os adversários Foi lá pra cima, tomou bastante dano? Recua, já tenta se recuperar ali com a habilidade número 3 Você tem o Escape também, o teleporte no machado Tá tranquilo, tá muito bom pra tancar e deixar Que a gente se vê no próximo vídeo, deixe nos comentários a sua opinião Um abraço, valeu!